Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. e Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Quero começar por enaltecer o enorme trabalho que, através da DOCA Pesca, o seu Ministério tem desenvolvido na valorização deste extraordinário recurso que é o peixe da nossa costa. Efetivamente, são numerosas as ações, quer do ponto de vista dos procedimentos de segurança e qualidade, nomeadamente com a certificação de lotas, quer no que toca à melhoria dos espaços onde se processa a recolha, armazenamento e venda de pescado. Em praticamente todo o país, são numerosas e relevantes as intervenções já concluídas, a execução ou prestes a avançar. Permita-me, no entanto, que saúde no meu distrito, Setúbal, as requalificações das lotas da Costa da Caparica, de Sines e da Trafaria. Destaco ainda a recente adjudicação da construção de dois edifícios e estruturas paralelas de apoio à pesca do cerco no Porto de Sesimbra, que envolverá um investimento de superior a um milhão de euros. Compreendemos esta aposta naquilo que foi, no ano passado, o Porto de Pesca com o maior volume de peixe transacionado em Portugal continental. Mas, Sr. Ministro, queria trazer-lhe aqui uma questão local, respeitando-se um pequeno posto de vendagem, que ainda assim é de grande importância para a comunidade pescatória que dá apoio. Trata-se do posto de vendagem da Carrasqueira, no Conselho de Alcácer de Sal, cujas condições físicas há muito são deficientes para as atuais exigências do setor, sendo que também pouco valorizadoras do local privilegiado em que se situa, junto ao cais palafítico, complexo de arquitetura popular único na Europa e muito visitado por turistas. Nesse sentido, Sr. Ministro, sabendo que a tutela está atenta a esta realidade e reconhecendo o complexo enquadramento ambiental do local, pergunto para quando uma intervenção no posto de vendagem da Doca Pesca na aldeia da Carrasqueira, o que trará inegáveis benefícios à população local. Muito obrigada.